Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos construir um dos nossos personagens clássicos do universo de Strawberry Warriors. O Mestre Cogomelo, o Druida, o Ancião. Aquele que com seu profundo conhecimento e grande cabeça cogumelosa, produz as poções com os recursos que você irá coletar durante suas partidas no Runner de Strongberry vs. Zombberries. Galera, chegamos aí ao final de outubro, cumprindo um número ali até legal, né, de desenhos do Inktober. Em 2017 eu comecei o Inktober e fiz uma arte em uma live. E foi só isso. Em 2018 eu fiz uns 20 desenhos, eu acho, contando algumas artes que não vieram como vídeos prontos pro YouTube. Alguns foram lives, outros foram coisas que eu fiz pra produzir aquela vinhetinha inicial. Eu vou fazer um videozinho mostrando tudo o que foi feito aí nesse Inktober, mas dá pra ter sido melhor, mas comparado com o ano anterior, que eu tinha feito um desenho só, eu acho que eu tô bem satisfeito. E quem sabe em 2019 eu não consiga fechar um Inktober aí perfeitinho, com a ajuda de vocês, todo mundo fazendo junto, hein? Quem sabe? Vamos deixar. Ano que vem a gente vai fazer algo bem mais legal. O importante é como o próprio Jake Parker disse, né, é se divertir, praticar, mudar um pouco o jeito de fazer as coisas, dar uma refrescada na cabeça e focar no seu desenvolvimento. É tudo para o aprendizado próprio e pessoal. Então nesse ponto a minha missão foi cumprida, eu aprendi pra caramba. E eu quero muito voltar a focar no jogo e no que falta ser desenvolvido aqui. Então eu vou dar uma desaceleradinha no canal, pessoal. Eu tava tentando ali fazer algo em torno como 4 vídeos por semana, durante o Inktober até mais, mas eu quero trazer aí algo como 2 vezes na semana, vou tá sempre postando novas artes, novos vídeos, ao invés desses 4, né? Então eu acho que é um ritmo um pouquinho menos acelerado, mas que vai dar pra dar aquela caprichada nos desenhos também, lógico, sendo assim, e dá tempo de eu produzir tudo isso que eu tô devendo pra vocês ainda nesse ano. Falando em dever, eu ainda preciso fazer a live do desafio com o tema do garimpeiro robótico do futuro distópico. Ultimamente tudo tem ficado um pouquinho mais difícil de fazer, pessoal, por diversos motivos, mas continuem comigo, continuem aqui, seguindo firme em frente. Nesse projeto aqui eu também não utilizei um model sheet, porque eu tava afim mesmo, era de criar de forma despretensiosa e livre. Afinal, eu tinha duas artes com o mestre das poções, e a última delas, aquela que foi feita em live, eu acabei mudando algumas coisas no design dele, que eu gostei bastante mais da segunda versão, e eu decidi que aqui no 3D eu também tava pronto pra dar mais uma reinventada nesse personagem. Então, desde a criação do conceito pra esse game, né, alguns detalhes mais modernos e tecnológicos foram inseridos nos personagens, como no último Barry, né, ele tem cinto, fivela, mochila e outras coisas. E eu queria que o mestre também sofresse ali uma repaginada, tivesse algumas coisas mais atualizadas nele. Porém, ele ainda precisava reter o seu tom, quase budista, né, das suas vestes. Eu acho que eu consegui encontrar um equilíbrio interessante de uma roupinha moderna, que também tem esses tons mais clássicos. Porém, além do personagem, algo muito importante para o conceito deste cenário, deste momento do jogo, é a Sala das Poções, que também foi feita numa live aí com vocês há um bom tempinho atrás. E eu queria muito ter isso junto com esse modelo do cogumelo, então eu separei um tempinho e deixei terminar tudo isso pra mostrar pra vocês como é que ficou. E isso, pessoal, ainda é algo que eu não trabalhei tanto assim no Blender, né, que é a criação de ambientes mais internos, pelo menos até aqui eu fiz algumas coisas com o cenário, né, especialmente no caso do nosso ringue de lucha, mas nada muito focado nessa parte de ambientes. E eu acho que esse foi um grande desafio pra mim. Eu aprendi muita coisa, gostei de fazer muita coisa que teve por aqui, especialmente na parte da pintura. É muito legal pintar pedra, metal, madeira e outros materiais. É sempre divertido fazer isso, especialmente com a limitação do brush redondo do Blender, que é algo que eu tô aceitando nesse projeto. Muitas vezes eu vi que ele deu um resultado que eu achei legal. Eu achei que funcionou pra produzir quase que uma expectativa estética também dentro das texturas disponíveis no trabalho. E eu acho que fica legal, fica com aquela cara de hand-painted pra caramba mesmo. Então, uma ferramenta que eu utilizei muito aqui, pessoal, nesse cenário, foi a possibilidade da replicação de objetos. É a criação de um objeto e, novamente, né, um cantinho separadinho pra ele no ver e a duplicação pra que novas partes já estejam pintadas e coloridas. Eu acho que isso é muito legal. Porque eu comecei, né, ali, a princípio, construindo um ambiente. Eu falei, putz, eu vou ter que colorir cada uma dessas platireiras, cada um desses cantinhos. É muito trabalho. Então, eu queria subdividir ali as minhas ocupações pra que tudo fosse feito de uma forma um pouquinho mais rápida. E o mais importante aqui também foi encontrar variedade na repetição, né? Porque não adianta nada conseguir o benefício de fazer as coisas um pouco mais rápido se vai ficar tudo muito menos bonito, interessante ou agradável. Então, criando ângulos, trocando, né, rotacionando objetos, fazendo ajustes, agrupando poções diferentes em cantinhos diferentes, tudo esse foi também um esforço importante aqui. Um esforço que você precisa ter mesmo quando você for desenhar, né? Essa perspectiva de produzir variação na repetição, que parece paradoxal, e acho que é de alguma forma, mas é muito legal exatamente isso, né? Essa questão de unidade e, ao mesmo tempo, com variedade. É engraçado como tudo isso tem que estar funcionando pra fazer. E eu tentei fazer isso aqui. E talvez seja aqui, pessoal, que uma preguicinha seja um pouco benéfica, não é mesmo? Nessa hora que você tem que trabalhar uma tarefa complicada e que vai te forçar a pensar na maneira menos custosa de executar essa tarefa. E isso pode até mesmo significar o desenvolvimento, no mais longo prazo, eu acho, de uma mente um pouco mais estratégica na execução de projetos artísticos, né? Você planeja e pensa em como cada etapa vai te ajudar na próxima, até chegar no resultado final, né? Não simplesmente começar a fazer sem nenhuma estratégia na cabeça. E eu acho que isso tem muito a ver com aquela citação do Bill Gates, não é mesmo? Vocês já devem ter ouvido ela por aí. Ele disse assim, Eu escolho a pessoa preguiçosa pra fazer o trabalho difícil, porque o preguiçoso irá encontrar a maneira mais fácil de resolvê-lo. Com sotaque americano, não é mesmo? E a princípio parece um pouco o contrário, né? A pessoa preguiçosa nem iria fazer, mas logicamente a pessoa preguiçosa que quer terminar, que quer fazer. E nesse ponto ela quer não ter muito trabalho, ela não quer ter dificuldades. A preguiça é o medo do trabalho excessivo nesse ponto. E eu acho que essa é uma noção de preguiça, que é algo até realmente virtuoso, algo que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes a gente aceita processos trabalhosos, lentos e cabulosos como sendo partes fundamentais do processo artístico, né? Muitas vezes a pessoa fala, Não, isso aqui eu demoro 13, 15, 25 meses pra fazer, e é assim mesmo, tem que ser muito lento. E acho que às vezes uma outra perspectiva pode ser benéfica pra gente também, especialmente em um mundo onde o mercado de trabalho ocorre na velocidade em que ocorre. E eu sei muito bem como em questão, com o 3D em especial, pessoal, como isso é de fato útil. Porque inúmeras vezes eu me vi fazendo algo e pensando, Ah, é assim mesmo, é lento assim mesmo, é difícil assim mesmo. Mas eu não me permiti pensar em outras maneiras pra resolver aquilo de uma forma mais rápida. Então hoje eu me reservo esse tempinho pra pensar em outras formas, justamente testar novas maneiras de fazer aquilo que eu já sei fazer. E eu acho que isso é importante também, pessoal, se permitir novos fluxos de trabalho, não é mesmo? Realmente essa postura investigativa, né? De encontrar a maneira mais eficiente pra fazer alguma coisa. Foi daí que veio a técnica do dragão branco na pintura digital, examinando os trabalhos do Sam Nielsen, perguntando como é que ele fez pra colorir tão rapidamente isso praquilo, como é que ele produziu esse processo. Então certamente pode ter muito benefício no cultivo dessa perspectiva mais investigativa e de tentar encontrar uma economia ali. No 3D, eu pensei justamente nessa etapa de construir um objeto primeiro, já conseguir separar os mapas UV, colorir ele e depois é só duplicá-lo da forma que for mais útil pra mim. E essa é a nossa sala das poções em 3D com o Mestre Cogumelo, seus ajudantes e a participação ali do Barry olhando para este caldeirão misterioso. Galera, novamente, muito obrigado pelo apoio aqui no canal, pelos likes, comentários, pela sua participação. E se você quer conferir outros vídeos feitos sobre este jogo aqui, eu montei a playlist completa de Strawberry Warriors que está linkada aqui na descrição e também deve estar aparecendo aqui na tela. Então, até a próxima, pessoal. Confere aí essa playlist, tem muita coisa legal e talvez tenha algum vídeo que você perdeu, que você ainda não viu. Dá uma olhadinha. A gente se vê no próximo, galera. Muito obrigado. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho